O duo de música eletrônica, Database, acaba de lançar seu primeiro álbum, Vivid Exposition. A gente lançava muita single, lançava muita remix, e aí chegou uma hora que a gente precisava criar um trabalho inteiro, sabe? Um álbum com músicas, clipes, sabe? Completo, eu acho que é um adorcimento. Tá um pouco diferente, pra quem já conhecia nosso som, ele tá um pouco mais diurno, na verdade. Continua dançante, mas... Tá um pouco mais calmo, mas eu acho que ele tá um pouco mais maduro. Sim, com certeza. Também você pode perceber muitas influências que a gente tem desde o começo da carreira, você vai escutar e vai falar, nossa, isso vocês tocaram bastante naquela época. O duo está na estrada há mais de dez anos e já fez turnês internacionais com um som que mistura French House, Electro e Disco. Muita coisa, muita coisa francesa, Daft Punk, sei lá, Groove Armada, Basement Jacks. A gente, bom, sempre foi amigo, desde moleque, estudamos juntos, fizemos faculdade juntos, depois a gente começou a fazer algumas festas e aí nisso a gente sempre gostou muito de... Na época de faculdade, né? Na época de faculdade a gente estudou bastante, né? A gente lançou umas remixes pro Fatboy Slim, lançamos uma single com ele, depois a gente fez a Beats and Friends, que foi uma música que ajudou muito a gente a tocar fora, porque ela bombou muito nos Estados Unidos naquela época. É a Beats and Friends junto com o French Horn Rebellion, que canta a faixa título do álbum, a Beats and Friends. O mais legal de tudo isso é que antigamente a gente chegava pra um pessoal assim, ó, eu gosto de música eletrônica, ah, legal. Hoje em dia, ah, pô, adoro, tá legal? Qualquer pessoa gosta, meio que, acho que tinha um preconceito antigamente, hoje não existe mais. A molecada que tá vindo aí já nasce ouvindo música eletrônica e isso é muito legal. Na nossa época tinha muito preconceito, era horrível. Ah, e não só também na música eletrônica, não só também nessa coisa 4x4, Raul, os dançantes, ela conseguiu explorar todos os gêneros. Então ela tá em todos os lugares agora, gritantemente. Pra novos artistas hoje em dia é bem complicado, porque tem muita gente fazendo, muito assim, né? Agora tem muito, o público também aumentou muito, graças a Deus. Tem muitos artistas grandes que na nossa época, o artista brasileiro não tinha um nome tão grande, não arrastava tanta gente hoje em dia. Tipo, os artistas brasileiros, eles têm um lance de encher casa, o pessoal ficou realmente muito famoso, assim. O que é bom também pra gente e, assim, eu tô adorando.